Te farei, Tiago! Renato, ele está sendo velado agora, vai ser enterrado, 41 anos, um jovem muito querido. Meia idade, fiz 41 ontem, né Tiago? E a Etel Correia tem os detalhes. É triste, viu? Boa tarde pessoal de casa, boa tarde a todos que assistem aí o Alterosa Alerta. Olha, uma tarde não tão boa assim, uma tarde nada feliz para a família do empresário de 41 anos, que estava desaparecido e que teve o corpo encontrado nove dias depois. O velório de Samuel Ebert está sendo realizado aqui no cemitério Parque da Colina, na região oeste de Belo Horizonte, e o enterro previsto para uma hora da tarde. A entrada na imprensa não foi permitida, a família está muito doída, muito abalada, também os amigos. E a gente chegou a conversar com alguns aqui do lado de fora, mas a pedido dos parentes, ninguém quer gravar entrevista. Imagens divulgadas recentemente pela polícia mostram que a última vez que Samuel foi visto com vida foi no dia 2 desse mês. Ele foi filmado pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis. O corpo do empresário foi localizado nove dias após o desaparecimento dele. Imagens divulgadas pela polícia mostram um suspeito do crime comprando pá, inchada e lona em uma loja no Rio Grande do Sul. O material pode ter sido usado para ocultar o cadáver. O empresário foi a Novo Hamburgo negociar a venda de 44 veículos encaminhadas à revenda do sócio, que é suspeito do assassinato. Samuel foi ao Rio Grande do Sul tentar receber o valor referente a eles ou trazer os veículos de volta para casa. A polícia também localizou os óculos do empresário. Ainda de acordo com as investigações, a polícia também encontrou, por meio da aplicação de luminol, vestígios de sangue em um carro que estava na casa do sócio da vítima. O corpo de Samuel foi localizado perto de uma casa abandonada, com marcas de nove tiros nas costas e coberto com telhas e outros materiais. Estão presos Diego Gabriel da Silva, de 29 anos, o empresário gaúcho que era sócio de Samuel e o genro dele, o Wellington Luiz da Silva, de 23 anos, por suspeita de participação no crime. Tiago Reis, duas coisas que a gente tem que ressaltar aqui nesse momento. Primeiro, o trabalho fantástico da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, hein? Você viu que investigação bem amarrada. Correu atrás, né? Provas, né? Trabalho técnico, científico, luminol, sangue, né? O corpo sendo encontrado, depois uma área vasta, uma área extensa, achar o corpo. O óculos dele, Renato? O óculos, né? Mais uma prova cabal. E esse vídeo, esse vídeo é muito importante, Tiago. Por quê, Renato? O Diego comprando material para desovar o corpo, um crime premeditado, um crime frio, né? Olha que frieza, por causa de dinheiro, o camarada tira uma vida, um homem de 41 anos com tudo pela frente, comprando ali, ó, a pá, vai comprar uma lona também. Uma enxada. Uma enxada, né? Já pensando em como desovar o corpo. E tá ali tranquilão, né, Renato? Que frieza, né, cara? A essa altura, o Samuel já estava morto, né, Renato? É, imagino que sim, né? Ou então ele já estava lá premeditando. E foram tiros nas costas, né, Renato? É, nove tiros, foi pipoco pra todo lado. Que cara frio, hein? Espero que fique agarrado atrás das grades por muitos e muitos anos. Os nossos sentimentos, a família do Samuel, que ele descansa em paz. E, ó, nós vamos continuar cobrando, vamos continuar acompanhando até a conclusão das investigações e a condenação desses vagabundos que tiraram a vida de uma figura tão querida, tão doce, tão gente boa que era o Samuel. A família, os nossos sentimentos e que o Samuel descansa em paz.